Música Na resanha dos ativos Ela não acreditou Enquanto viva de Ela se assustou Quando um gritou de longe Antes que vem um, come dois Antes que vem um, come dois Antes que vem um, come dois Cidade 14 se liga Que eu vou dar então Agora eu quero o meu noticão Se liga no papo A derrubar de São Gonçalo Esse é o pão de do Catarina E na nossa Te dou de um papo Olha aqui eu te digo Pão de do Catarina Só no quarto Mas em São Devochado Só vou vir para o pão O pão de doce O pão de cagou Eu gosto de dilute A derrubar de São Gonçalo Com o pão de doce O pão de doce E moramos na tarina Na minha profissão Pega uma docinha Quando eu gostava só O pão de doce 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 É o bonde. É o todinho, o ideu, o bondinho, o chorão. Aí. É a neca, gordinha da Vilipeirino, mas eu esqueci. É o bicho. Aí. Quem é o comando de neve, a gente tá em beijo. Tá gostosinho aí, mano Jota. Dá presente, eu nem te vi ainda, Jota. É o bicho. Aí. Quem conhece o Juninho, quem é a Catarina, quer a morte fechada, dança aqui ó. Tira uma boca, fazendo a reunião. Convocando que é mais bichar, que os alemães. O ciragão. Tá deixado. E não sentiu a barra, não vai ser a barra. Dica, é o bicho, nós me chamamos de bonde. O dom de rio, mas eu consigo a liberdade. Cumprida de, cabalagem do, cabalagem do, cabalagem do, cabalagem do. Com licença aí, ó. Cumprida de, cabalagem do, cabalagem do. Cumprida de, cabalagem do. Cumprida de, cabalagem do. E não sentiu a barra, não vai ser. É bonzinho, a churada vai vir a ser ver O camisa a casar, a moça baixada também tá bebendo Sabaig a bigan, sabaig a bigan, sabaig a bigan tirada Sabaig a bigan, ó Catarina, pô Sabaig a bigan tirada Aí, sabaig a bigan, sabaig a bigan tirada Sabaig a bigan, sabaig a bigan tirada Criança gritando, vincirado, a caralho de cara Caralho tá cristãzinho, a boca da lindinha agora é Que é o bicho, não tem nenhum vacilão, alguém é do seu medo Que a criança pega a crime, a criança faz um golpe Vacilando Catarina Que a criança é criminosa, esquilo, esquilo, é teu bicho Que é o bicho, que é o bicho, que é o bicho, que é o bicho Que é o bicho, que é o bicho, que é o bicho, que é a caralho de cara Que é o bicho, 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 que é a caralho de cara Caralhos tá graças e arrecad Any tempo com� suppl e o bicho, que é o bicho, que é o bicho, que é o bicho e ataca Pra combater, que aqui nós faz a lei É o bispo, bonde do Catarina Olha o bote da lupa, o irmão tá descontrolado É o bote da 39, bonde do cano furado Eu vou te dar o papo, eu quero ver você dizer Uh, uh, nós aê, uh, uh, nós aê, Catarina é um caralho Uh, uh, nós aê, uh, uh, nós aê, uh, uh, nós aê Catarina, sabe o que? Não, muito foda esse nosso arsenal de arca Se riscante é capaz de escrever Usamos cilindros na hora, esquece De verdade, gente